He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra mim, viu? A Helena, né, mandou a kizaki pra eu, convida eu pra jantar, né? Aí eu fui jantar no restaurante, mas ela, e queria que eu pagasse a conta. Ah, pra lá! He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra mim, né? A Alice, né, mandou a kizaki pra eu, convida eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Mas menino, rapaz lá, que ia pagar você, né? Eu não. He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra mim, né? A Laura, né, mandou a kizaki pra eu, convida eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí quando chegou lá, queria que eu pagasse a conta. Ah, pra lá! Pago não, ó! He he he! He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Sofia mandou a kizaki pra eu, né? Corrida eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Rapaz, lá, rapaz, pago não, ó. Vai pagar você, né? Eu não. He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Isabela mandou a kizaki pra eu, né? Corrida eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Ah, e pra lá, rapaz, quer pagar você, né? Eu não. He he he! He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Cecília, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Ah, pra lá, rapaz, quer pagar você. He he he! He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Manuela, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Ah, pra lá, rapaz, pago não, vai pagar você. He he he! He he, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, né? A Júlia, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida eu pra jantar no restaurante. E eu vou, né? Aí quando chega lá, ela quer que eu pague a janta. Ah, pra lá, rapaz, vai pagar você. He he he! É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Eloá, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí chegou lá e queria que eu pagasse a janta. Ah, pra lá, pra pagar você. He he he! É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, né? A Júlia, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida eu pra jantar no restaurante. E eu vou, né? Aí quando chega lá, ela quer que eu pague a janta. Ah, pra lá, rapaz, vai pagar você. He he he! É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Cecília, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Ah, pra lá, rapaz, quer pagar você. He he he! É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Isabela mandou a kizaki pra eu, né? Corrigida nem eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Ah, pra lá, rapaz, quer pagar você, né? Eu não. He he he! É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Sofia mandou a kizaki pra eu, né? Corrigida nem eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Rapaz, lá, rapaz, pago não, ó. Vai pagar você, né? Eu não. É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? Aí a Eloá, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida nem eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí chegou lá e queria que eu pagasse a janta. Rapaz, lá, pra pagar você. He he he! He he! Que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra mim, né? A Laura, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida nem eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí quando chegou lá, queria que eu pagasse a conta. Rapaz, lá, pago não, ó. He he he! He he! Que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra mim, né? A Alice, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida nem eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Mas, menino, rapaz lá, que ia pagar você, né? Eu não. He he he! He he! Que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Sofia mandou a kizaki pra eu, né? Corrigida nem eu pra jantar no restaurante. E eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Rapaz, lá, rapaz, pago não, ó. Vai pagar você, né? Eu não. He he! Que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Luísa mandou a kizaki pra eu, corrigida nem eu pra jantar, né? No restaurante. Aí eu cheguei lá, é que queria que eu pagasse a conta. Rapaz, lá, rapaz, pago não, vai pagar você. He he! É, que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? Aí a Luísa mandou a kizaki pra eu, corrigida nem eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí chegou lá e queria que eu pagasse a janta. Rapaz, lá, pra pagar você. He he he! He he! Que fala que eu me dá chupeta, eu estou ali, manda a kizaki pra eu, viu? A Manuela, né? Mandou a kizaki pra eu, corrigida nem eu pra jantar no restaurante. Eu fui, né? Aí queria que eu pagasse a conta. Ah, é pra lá, rapaz. Pago não, é pra pagar você. He he he!